Caraca, que maneiro isso aqui. A gente tem muita grana mesmo, né? É. O sonho de qualquer um tem esse lugar. É tipo uma casa da árvore pra gente da nossa cidade. É verdade. Quer sentar? Pode ser. Ai, me machucou. Um pouquinho, senhora. Ai, caramba. Fui mal. Quer deitar? Mas assim tão rápido? A gente fica conversando um pouquinho. Mas eu não vim aqui pra conversar, né? Eu também não, mas é que depois você acha que... Eu não acho nada. Peraí, peraí, peraí. Peraí. O que foi? Bati a cabeça. Ai, meu Deus, tá doendo. Esse machucou muito aqui. Não, mas vai fazer um dado. Saco. Esquece isso. Juju. Vem aqui e me dá um beijo. Caramba, tá difícil aqui. É, eu reparei. Eu não quero isso aqui de jeito nenhum. Ah, peraí, deixa eu te ajudar. Pode deixar que eu faça. A blusa é minha, eu sei como funciona. Você tá me chamando de quê? De nada, eu tô querendo ajudar. Então, pode deixar que eu peço. Poxa, foi mal. Tudo bem. Só que nem ser romântico. É, mas você não foi muito feliz. Desculpa. Será que a gente vai conseguir um dia? Acho que a gente tava muito nervoso, por isso que deu tudo errado. É verdade, eu tava nervosa mesmo. E eu? Tava nervosaço. Mas que droga, né? Eu queria que tivesse acontecido hoje. Eu também. Essa doeu. Quer saber? Chega. Vou embora. Calma, Juju. Essas coisas acontecem assim mesmo. Jura? Nenhuma amiga minha chegou em casa frustrada porque não tinha acontecido. Tudo bem, mas você não precisa ficar nervosa. Tarde demais, eu já tô. Eu sei que você tá chateada e tudo, mas você não precisa descontar em mim, né, Juju? Você fez tudo errado, Vinícius. Como é que você sabe? Você nunca fez? Como é que é? Que droga. Tava tentando te acalmar, mas você tá precisando trocar pedro, né? Não vou dar de assunto, não. O que você disse? Sem drama, né, Juju? Você vai ver o drama agora.